Música E vai estar no nosso reino Receba, receba a força do meu Por favor Oh, oh, oh 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 E levantem santos, sacerdotes, profetas As mulheres de Deus cantam E levantem santos, sacerdotes, profetas E levantem santos, sacerdotes, profetas Os homens levantem povos E levantem povos, raças, maçãs As mulheres cantam E levantem povos, raças, maçãs 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 Receba a força do meu Por favor E levantem povos, raças, maçãs E levantem povos, raças, maçãs E levantem povos, raças, maçãs E levantem povos, raças, maçãs